E aí, jovens, bem-vindos a mais um vídeo do canal Final Quest. Aqui quem fala com vocês é Xavier, e vamos continuar farmando aqui no Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Continuar farmando contra o Middle Mage. As cartas a gente já viu no vídeo passado, tudo que a gente obteve, não trocou nenhuma no último duelo. Então, não tem nada para mostrar. Começamos! Mago Negro na mão? Bom demais! Vai me dar uma vantagem inicial. Será que ele vai colocar o campo? Colocou o campo. Torciu para vir um dragão aí, hein? Não veio. Por enquanto, vamos fazer aquele jogo. Colocar aqui no modo de defesa. Tentar economizar as cartas jogadas. Para a gente conseguir um ranking alto. Colocou no modo de defesa também, porque ele não consegue matar. Dragão, pedra, elétrico. Não sei se eu vou colocar o Pluto ou o Moon, mas eu não quero arriscar para perder para aquele juiz lá, Judge Man. Então, eu vou colocar o Pluto. O Mago Negro consegue vencer ele. Ele não consegue vencer aquela guerreira forte para caramba. Vamos ver, dragão, planta. Ou só coloca o dragão? Só coloca o dragão. Acho que agora é um S-Pow, hein? Gastei pouquíssimas cartas. Começar com o Mago Negro na mão é muito bom. Isso me ajuda muito a conseguir o ranking S-Pow. Quanto mais cartas fortes a gente tiver, de início na mão, mais fácil vai ser. Conseguir o Mago Negro e outras cartas melhores ainda com o ranking S-Pow ou a-Pow. Vamos ver... Ganhei mais um Pegasus. Deixa eu ver aqui se eu coloco ele. Ganhei o Curse of Dragon. Bom. Vou colocar agora mesmo. Tirar o Yamatano. Mais um Metal Dragon. Bom também. Tirar mais um Yamatano. Feral Imp, Weather Control... Vou colocar esse Pegasus. Creio que sim. Tirar uma pedra. Mas eu não quero encher a mão com esse Pegasus aí. Esse Pegasus é muito fraquinho. 2.250. Comparado ao Mago Negro, 2.500. Com o Knight, 2.650. É muito fraco. Talvez a gente vá, inclusive, farmar lá o Zoa. O Zoa tem 2.600. Pode ajudar muito aqui a enfrentar o Middle Mage também. Só que o Zoa também não é facinho de dropar, não. O Zoa a gente consegue contra o Benjkit. O cara das máquinas. Apesar do Zoa não ser máquina. É um Dragão Forte com o Elétrico aqui. Só o Ouro. Começo. Excelente. Duas cartas fortes. Com 2.800 pontos de ataque. Então a gente vai conseguir vencer em pouquíssimos turnos. Consegui vencer com 3 cartas. Excelente. Posso, inclusive, fazer outro Dragão Elétrico aqui que não vai dar problema. Vai dar ranking S-Poal. Quer ver? Tenho quase certeza. Ainda bem que esse cara não tem um Escudo Milenar. Creio eu. Só o segundo cara do Templo Middle que tem. O Chefão do Templo Middle que dropa o Artefato Milenar. Aí, ranking S-Poal. Beleza. Aí fica o lembrete pra vocês. Eu fiz 3 fusões utilizando só 2 cartas. Foi o Dragão Elétrico. Um Dragão Forte com o Elétrico. Dragão Forte com o Elétrico. E Dragão Forte com o Elétrico. Foram 3 fusões e mesmo assim consegui o ranking S-Poal. Vamos ver aqui quais cartas agora que eu liberei. Mais um Trench. Vou colocar ele porque eu tenho uns monstros planos bem fraquinhos aqui. Vou deixar o Firegrass ainda. Um Procritical. Dinossauro. Nada muito bom, não. Foi meio azarado essa partida aí. Apesar de ter vencido rápido, não consegui nenhuma cartinha boa. Aí. Dragão com o Elétrico Forte. Aqui, se eu fundir esse Dragão com este Elétrico, vai dar o Thunder Dragon de 1600 pontos de ataque. Porque nenhum dos meus aqui atingiu o critério de ter, no mínimo, 1600 pontos de ataque. Nem o Dragão, nem o Elétrico. Mas como este Elétrico tem mais de 1600 pontos de ataque, aí sim vai dar a fusão final. O que é excelente. Por isso que é bom ter cartas elétricas fortes, dragões fortes, com mais de 1600 pontos de ataque. Ah, caramba, hein. Será que o que eu vou fazer? Eu vou trocar o campo. Vou ver se ele troca de novo. E aí eu ataco mais vezes os pontos de vida. Vamos ver se vem um Dragãozinho. Achei que ele ia trocar o campo. Agora deu uma ferrada. Não veio o Dragão. É, vamos colocar aqui em modo de defesa e ganhar tempo. Essa musiquinha da batalha do Yu-Gi-Oh! é muito foda, né, cara? Eu curto demais. Ah, vamos fazer aqui Dragão Elétrico com a equipe. Vou atacar com este. Será que o Gigante Guerreiro de Pedra consegue terminar? Consegue, 1300. Soldado Gigante de Pedra. Ah, foi lá. Foi até bom. Vamos ver. Mais um Crowling Dragon. Bom demais. Mais um com mais de 1600 pontos de ataque. Agora a gente tira... Vamos tirar o Baby Dragon, né? Isso. Bom, contando aqui, eu tenho 11 dragões e tem mais aqueles dois lá. Ah, Machine, então 13 ainda. Tá bom, eu preciso de mais carta elétrica. Finalmente, o Gaia. O Gaia vai entrar no lugar de quem? Dos Potes. Esticou o Elf. É. Eu tenho que tirar urgentemente aquela besta de 2250 pontos de ataque. O Pegasus. Pegasus. Bom começo. Agora eu botei muito Gaia no lugar das plantas e eu tô tendo poucos intermediários pra fundir com os dragões mais fracos. Se bem que a maioria dos meus dragões agora tem mais de 1600 pontos de ataque. Vou fazer isso aqui só pra dar um ataque violento na cara dele. Mas provavelmente essa carta vai morrer. Bom, no próximo turno, se eu conseguir matar esta carta com o Twin Headed... Ah, beleza. Caramba, eu fiz uma merda do caralho aqui agora, hein? Mas ainda bem que eu tenho 3600 ali ainda. Ah, esse cara tem um Millennium Shield, mano. Eu não lembrava dessa porra. Não acredito que ele tenha um Millennium Shield. Com o campo 3500 de defesa, ainda tem vantagem contra a minha carta. Caramba, hein? E vamos torcer pra não vir aquele Judge Man pra matar a minha carta ainda. Tava querendo muito usar esse buraco negro aí, hein? Deixa eu colocar ele virado pra baixo. Por enquanto não compensa eu encher o campo. Ah, nessa aqui eu dei azar. Não lembrava que esse cara tinha a porra do escudo. Ficou tantas partidas sem pegar ele que eu achei que não tinha. Vivendo e aprendendo, né? Agora eu tô lascado. Vou fundir esse dragão com pedra aqui. Só pra desperdiçar a carta. Hoje ele poderia ter jogado logo uns 500 dragões fora aí. Pra vir logo o equipamento ou o campo de batalha. Ou o campo da montanha. Vou fazer isso agora, hein? É. Bom, vamos matar essa porcaria aqui. Não vamos deixar ele acumular tanto assim também, né? Agora é só esperar vir o equipamento ou então o campo da montanha. Aí veio o equipamento. Só que mesmo assim ainda preciso do campo da montanha. Ele tem 3.500. Essa porcaria. Nossa, essa rodada aqui enrolou. E olha o tanto de carta mágica que esse canalha tem. Aí, finalmente. Eu tenho que liberar o campo da água urgentemente. Quero pegar 3 campos da água pra colocar no deck. Vai ajudar muito. No final eu sempre deixo só um. Mas, por enquanto, no comecinho aqui, uns 3 ajuda muito. E aí vem mais rápido. Bom, vamos ver o que a gente liberou aqui de bom. Flower Wolf. É a fusão de besta com planta. Mais um Metal Dragon. Bom demais. Vamos tirar mais um dragão mais fraco aqui. É o Black Land. Vamos ver. Tem a chance desse cara dropar ainda o Curse of Dragon, né? Posso pegar mais 2 dele. E o Curse of Dragon ainda funde com o Cavaleiro Gaia. Que é excelente. E essa fusão do Cavaleiro Gaia com o Curse of Dragon tem vantagem sobre o escudo utilizando o primeiro alinhamento. Pra vocês terem ideia. Nossa, essa mão começou horrível. Aí, colocar no modo de defesa, né? Vou arriscar. Aí, comecei com o Gaia. Bom. Não foi de todo ruim, né? Eu tava pensando que eu já ia desperdiçar um monte de carta já. Utilizar fusão. Jogar o buraco negro fora e tal. Pra vir logo o Dragão Elétrico. Fazer o Dragão Planta aqui, né? Ah, então este alinhamento do Gaia, Mercúrio, tem vantagem contra Sol. Não compensa atacar com a planta, porque só tem 1.500. Vai faltar ainda. Nossa. O Gaia não mata ela, né? Não mata. 2.600. Ah, mata, mata. Porque tem um campo. A planta minha tem 1.500. Eu vou jogar um de 1.600. Vai dar 3.100 exato. Ah, e o Gaia ainda vai conseguir tirar um daninho nela. Vai dar tranquilo. Vou conseguir gastando ali menos cartas. Consegui vencer gastando menos cartas. Maior chance de ganhar o S-Poll. Ataca agora, planta. E finaliza. Proguitical a gente já tinha. Esse peixe novo aqui. Sogen, mais uma vez. A gente ganhou um monte de Sogen. Essa Doma de Angel, não estou lembrado. Black Land. Zombie. Olha, mais um Mago Negro. Aí sim, garoto. Aí sim. Vamos tirar aqui o Uncinct Jar. Mais uma daquelas cartas de equipamento, que aumenta o poder de fada. Tá ok. Contra o Pegasus, depois a gente vai pegar o Mega Morph. O Mega Morph é uma ultra carta de equipamento, que aumenta mil pontos de ataque e mil pontos de defesa. Tem que ter 3 dessa no deck, obrigatoriamente, todo mundo. Depois tem o Bright Castle também, que aumenta o poder do Mago Negro, do Twin Headed Thunder Dragon, do Meteor B-Dragon. Praticamente todo mundo. É outra carta excelente o Bright Castle. Bright Castle. Bom, aqui eu vou gastar, porque eu quero que venha logo o elétrico. Dragão, pedra, planta e vou colocar magia ainda. Poderia jogar dragão, planta? Poderia. Mas bora arriscar aqui, bora gastar um monte. Pode ter certeza que vai vir. Posso conseguir o ranking menor? Posso conseguir o ranking Apple? Posso, mas o Apple é bom também. Dragão, planta, elétrico? Não, não, não. Coloca o Gaia. Vai que vem um dragão mais forte no próximo turno e a gente gasta menos carta. Ah, eu nem preciso colocar uma carta forte nesse turno. Só matar com o Gaia. Utilizar o outro dragão. E pronto, a gente vence. E se brincar ainda, a gente pegou esse Poe, gastando 4 cartas na primeira fusão. Na fusão com o equipamento. Aí foi o A ainda. Ah, sem problema. Vamos ver o que a gente ganhou. Curse of Dragon. Bom. Tirar mais um de 1500. Tirar o Blackland. Vamos ver o Flower Wolf. Mais um Gaia. Beleza. Tira o Pegasus ou tira outra carta? Vou tirar essa plantinha aqui, Firegrass. Por enquanto, deixo o Pegasus. O Pegasus nem está vindo na mão, por incrível que pareça. No campo da floresta, ele até pode ser interessante. Dragão Planta, será? É, bora, né? Não posso fazer Dragão Zumbi Planta, senão dá a abóbora. Nossa, uma das primeiras vezes que ele não jogou o campo de batalha. Vamos ver, Dragão Elétrico agora. Nossa, agora eu estou com medo de selir seu escudo. Vou colocar até Moon aqui. É o escudo. Bora arriscar, né? Poderia não ser o escudo. Mais uma vez, dependendo do equipamento. Olha a porcaria que veio ainda. Dragão, Zumbi, Elétrico. Para a gente gastar bastante carta. Esse aqui eu vou colocar um como Pluto. Porque já tem outro ali com alinhamento Moon. E aí, não tem o perigo dele morrer para alguma outra carta dele. Ah, veio o buraco negro, cara. É... Vou utilizar com o pé atrás, mas vou utilizar. Próximo turno eu faço Dragão Elétrico. Obviamente ele vai atacar a minha face agora. Pior que não. Que não venha outro escudo. Vamos colocar Moon aqui, né? Porque vai que vem um escudo. E aí eu só vou precisar do campo da montanha ou então outro equipamento. Ser mais precavido. O Mago do Tempo com o Dragão? Não, não. Tá com o Mago Negro mesmo. Fica mais forte ainda. Falta só 800. Eu creio que nessa partida vai sair um ranking C por aí. Mais uma vez, Yowen. É, aqui em C. Adivinhei, hein? Vamos ver aquele Vermilhão de novo. Já tenho muito Crawling Dragon. Guerreiro Celta. É, nada de bom. Estou quase indo formar o Dragão Negro dos Olhos Vermelhos com o Joey. Aí, Dragão Elétrico e o equipamento. Só o ouro. Vou, inclusive, colocar Moon aqui para não ter o risco de sair aquele escudo milenar de novo. Agora é só tacar o Mago Negro. Fazer a festa. Ou o Pegasus. Veio também. Na próxima eu posso jogar o Pegasus já. Porque eu economizo uma cartinha. Não vou ter que fazer fusão. E é ranking S por de novo. Ah, ainda estou com o outro Mago Negro aqui, é claro. Entre ele e o Pegasus vai o Mago Negro. Carta do Yugi. Excelente, essa partida foi rápida. Vamos lá, me dê minhas cartas. Curse of Dragon. Bom, hein? Bom drop. Mais um substituto. Vamos ver o que que deu aqui. Esse peixe eu já tinha liberado. Ganhei mais um Mago Negro, mas eu já tenho três. Mais um Gaia. Este aqui eu precisava. Ah, vai o Black Land. Vermelho. Caramba, tá difícil ganhar o Skunite, cara. Sempre ganhava ele rapidão. Tá difícil pra porra. Ah, e só pra vocês terem ideia. A gente tá jogando um modo de 15 drop. Imagina se eu não tivesse 15 drop, quantas partidas você não teria que fazer pra dropar essas cartas. Seriam 200, 300 partidas pra dropar algumas. É assim mesmo. Quando você tá jogando sem um modo de 15 drop, é demorado. Mas é efetivamente plausível ganhar todas as cartas que eu tô mostrando pra vocês. Esse mod, ele não tem nenhuma alteração com relação à chance de drop. Ele só altera o número de cartas que você ganha ao vencer cada partida. O drop pra todos os inimigos é o mesmo. Essa partida foi excelente. Dois magos negros e ainda consegui a fusão do elétrico. Muito boa. Partida rápida, é assim que tem que ser. Aí já veio um Gaia ali, brilhando. Vamos ver, vamos ver. Curse. Crawling. Gaia. E nada do Skunite. Quem nunca viu ele tá até se perguntando. Que porcaria de carta é essa? É uma carta excelente, mano. Só isso. Que eu preciso muito. Bom, vou começar com o Gaia. Vamos ver se ele taca o campo. Nossa, eu tava chorando ali, achando que era o escudo. Dragão elétrico. Já era. Vou atacar com o Gaia mesmo. Será que ele coloca o campo agora? Coloca o campo. Vai. O campo. Ah, que droga. Preciso demais de um dragão elétrico, hein. Ah, não veio. Infelizmente. Vamos ver quanto que eu precisava aqui. Não, talvez eu ganhei. Ganhei. Fiquei em cima, hein. Ainda bem. Mais um Curse of Dragon. Logo ali na estampa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mais um Giant Soldier. Eu tenho mais uma carta de pedra além dele? Ah, tem um Sandstone aqui. Deixa eu tirar ele. Colocar o Giant Soldier. Ah, tá difícil, hein. Se brincar, a gente vai enfrentar o Joey mesmo. Ou então, o Benji de Kit. Vale a pena enfrentar o Benji de Kit. Agora eu vou colocar o Pegasus. É o melhor que eu tenho na mão. Dragão elétrico. E o Equipe ainda. Uma outra opção que eu tenho sem buscar, sem ser buscar as cartas fortes de pontos de ataque, seria buscar umas cartas elétricas com maior poder de ataque também. Depois, é claro, eu tenho que buscar as cartas mágicas, mas pra buscar as cartas mágicas compensa mais eu esperar pegar essas cartas fortes com grandes pontos de ataque acima de 2.500. Ganhamos essa partida. Ganhamos essa partida. Vamos lá, Skunite, Skunite. Cruzei uns dedos. Bom, ranking A. Ali no primeiro veio o Weather Control. Vamos ver o que que veio. Não, 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 não. Aí o Caminari Ataque, bom. Bom demais. Um elétrico forte. Foi o que eu acabei de falar. Vou tirar aqui o Trench. Não, não, não. Deveria ter tirado o Dark. É, tirar esse Dark aqui. Vamos ver se tem mais uma carta pra substituir. Metal Dragon já foi. Aqui o Skunite, rapaz. Pra vocês terem ideia, o Skunite, ele consegue matar o Dragão Branco dos Olhos Azuis por causa do alinhamento estelar dele. Porque é Mercúrio e o Dragão Branco tem 3.000 de ataque. E ele é do alinhamento Sol. Então o Skunite fica com 3.150. E isso dá uma vantagem do cacete contra o Kaiba. Muito bom ter ganhado ele. Aí, agora eu dei uma animada do no próximo vídeo, a gente continuar enfrentando esse cara aqui, hein? Vocês viram? Tanto de cartas boas que o Middle Mage dropa. É um dos melhores, mano. Esse aqui, sem sombra de dúvida, é essencial pra qualquer um que vai jogar esse jogo. Tem que enfrentar o Middle Mage várias e várias vezes. Jovens, vou encerrar o vídeo por aqui. A gente conseguiu liberar várias cartas legais nesse vídeo. Nos próximos, a gente continua a saga pra continuar montando o deck perfeito. Se cuidem, valeu e até mais. Fui! Tchau!